O gabinete do prefeito recebeu visitas ilustres. Os alunos da Escola Educacional Oficina dos Sonhos e Escola Municipal de Diandrade foram receber das mãos do prefeito o certificado em medalha por terem participado da 18ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronauta. Para eles foi uma conquista importante pelo grande desafio em participar da Olimpíada, onde houve 16.575 participantes. Os alunos e seus pais ficaram felizes pelo reconhecimento. Isabel, fala um pouco do seu trabalho que você realizou. Eu fiz a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Como foi participar dessa Olimpíada? Foi bom, ganhei experiência. E a mãe emocionada? Com certeza, porque a gente fica honrada. O mérito é dela, que é ela que é esforçada, dedicada, tudo para ela. Dedicação total. Delma Couto representou as escolas e falou como foram realizados os trabalhos junto aos alunos. O trabalho, cada escola faz seu estilo. Na rede municipal, a gente teve um trabalho no laboratório, a professora de laboratório Maria Cleire, ela que se empenhou realmente em ir com os meninos estudando, fazendo algumas atividades práticas. E depois os meninos mesmo, autodidatos, vamos dizer assim, eles vão por conta própria estudando sozinhos também, para somar o que a escola pode passar com outros conhecimentos que eles podem adquirir. Então, às vezes, assistir vídeo, vídeo-aulas que a gente disponibiliza, e aí eles vão conseguindo se preparar para a prova. É uma prova muito difícil, porque ela tem um certo grau de dificuldade por causa do conteúdo que ela tem, mas também que ela tem uma parte que aproveita para olhar a questão da interpretação, das observações diárias. Então, é uma prova que foi bastante interessante. E a gente fica muito feliz no resultado. Da escola de Di Andrade, quem se destacou foi o aluno Felipe, que ganhou medalha de bronze. Foi muito bom a participação minha na Olimpíada, porque me proporcionou ampliar meus conhecimentos a respeito do conteúdo que foi passado na prova, essas coisas. Feliz pelo dia de hoje, está recebendo o reconhecimento? Muito feliz. Eu representei a oficina dos sonhos. Foi muito interessante fazer, que despertou um lado que eu nunca tinha tido interesse muito na astronomia. Eu achei bem interessante trabalhar com esse tipo de coisa. Foi a primeira vez que eu participei da Olimpíada de Astronáutica e estudei muito para a prova. Foi uma experiência bem boa, que eu acho que vai ajudar bastante no meu futuro. Ainda mais pelo... Eu nem me preparei bastante, mas... Do mesmo jeito, com fotos de preparo, mas eu me esforcei na hora da prova e consegui um bom resultado. Me esforcei muito, estudei muito em casa, participei muito da aula, prestei atenção e foi. São participações assim que despertam nos jovens a vontade de cada vez mais se envolver no mundo da física e da ciência. Estes, com certeza, terão um futuro brilhante pela frente, pois não desanimaram, mesmo sendo uma jornada difícil, persistiram e conseguiram chegar em seus objetivos. Música 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 Música